Na nova atualização do Anime Adventures, eles adicionaram esse banner por tempo ilimitado, onde basicamente nós temos chance de pegar esses quatro míticos, onde também existe a chance de você pegar mais um personagem, só que esse é secreto. Meu nome é João e depois de farmar em mais de 15 horas, eu peguei exatamente aqui, vocês podem ver exatamente aqui, pode olhar, eu peguei 1013 Grief Seed, que é esse negocinho, essa moeda que a gente precisa, tá? Existem algumas maneiras de você conseguir, a primeira delas é com portais, então, mano, você pode ficar fazendo vários desses portais aqui, que é o Witch City Portal, né? E também você a cada, tipo, cada 24 horas, você pode vir aqui e pode comprar. Então, ó, eu posso vir aqui, ó, vou comprar, obviamente que gasta aí 1.500 gemas pra você comprar 10, mas seria tipo como se você fosse girar, né? Aí sobrou esses daqui, será que eu tenho pro suficiente? É, não tenho, depois eu arrumo ali o suficiente, mas você pode comprar ali também, que por sinal isso é muito bom, tipo, eu super indico você fazer isso. E basicamente, eu já tô aqui com 1.223, mas por que eu esperei chegar nessa quantia? É porque com essa quantia a gente consegue ter um Pit Mítico. Nesse banner existe o Pit Mítico, vocês podem ver que é 100 giros, ou seja, a cada 100 giros eu vou ganhar um Mítico. E, né, eu gasto 10 por giro, ou seja, pra eu conseguir ali tudo, é 1.000 moedas, então hoje eu vou conseguir o meu Mítico. Espero que seja com menos, né? E o banner aqui funciona, onde a gente tem 25% de pegar a Madoku, 25% de pegar a Mami, 25% de pegar o Saiko, Sayako, e 25% de pegar a Kyoka, né? E daí tem os outros aqui, que é lendária, enfim, tem as outras porcentagens. Então, a gente já vai fazer o seguinte, já vou ativar aqui uma Lucky Potion, pra gente ter um pouco de sorte, e vamos começar a girar, se bem que eu tô girando num horário meio ruim, né? Porque daqui a pouco vai girar o banner, né? É, rodar o... coisa. E vamos ver. O bom que a gente... Tipo, mano, eu não sei se vai acabar o Pit, né? Eu espero que dê tempo de eu girar tudo, vamos lá. Porque esse... Ó, veio já um... Ó, dois lendários. Legal. Vamos lá, a gente vai continuar girando aqui. Épico, raro, raro, épico, raro, épico. Lembrando que a gente tá com a Lucky Potion, né, mano? Então, assim, é pra mostrar pra vocês aí como é que tá os drops aqui, né, mano? Vamos lá. Tá, não veio nada. Ó, o Pit reduziu ali, acho que veio um Mítico. Veio, veio a Mami! Veio a Mami e ainda a gente... Nossa, 723. Cara, eu gastei 500 pra conseguir. Gastei 500. Eu poderia tentar de novo, né? Mas, qual que é o meu medo? Meu medo é que esse Pit resete a cada uma hora. Faltam dois minutos, né, pra, tipo, resetar aqui, pra dar o tempo, né? E eu vou fazer o teste. Se não, eu giro ali, gasto tudo, vejo se eu vou pegar, se manter o Pit legalzão pra nós. Então, eu vou esperar aí, completar o tempo, pra gente ver se isso aí é real ou não. E olha, um ponto positivo, hein? Um ponto positivo. Vou ativar outra Lucky Potion aqui, porque aparentemente a gente continuou aqui. E vamos torcer ali pra gente ter sorte de pegar mais um, né, mano? Se eu for pegar todos os personagens aí, eu vou ter que pegar no mínimo 4 mil. E eu espero, pelo menos, que essas... Tipo, com 1.200 ali, eu pegue dois, né? Daí vai ser um rolê pra juntar tudo de novo. Mas fazer o quê? Bom, vamos ver aqui. E ainda, né? Amanhã é 24 horas... Nossa, cara, se eu esperar só, tipo, o tempo passar e comprar com gema, a cada, tipo, 4 dias eu consigo as mil, tá ligado? Então, aí já é mil tretas, né? Mil tretas e mil frutas, né, mano? Bom, vamos lá. Será que a gente vai ter sorte aí? Eu só espero que a gente consiga, tá? Não, eu girei... Pera, eu girei ali e foi... Tá, eu girei ali e não subiu uma barrinha do mítico. Tipo, é só você ficar prestando atenção no pitch aqui, ó. Quando você gira... Ó, subiu pra 62. Mas por que eu tô girando 10? E tá subindo só de 7 em 7? Ó, era pra ir... Ah, era pra ir pra 65, não pra 72. Ué! Agora eu não entendi. Ah, não, tá subindo, só tá bugado. Tá, vamos ver... É, agora ficou faltando ali 230 pra eu conseguir uma próxima. Então eu vou farmar portal. Que raiva, que raiva. Eu gastei as minhas energias e o meu tempo tentando pegar um outro personagem e adivinha o que aconteceu. Adivinha, adivinha, adivinha. Mano, não, não, vocês têm que ver. Veio outra mami, cara. Que raiva. Agora eu tenho duas, né? Tipo, essa... É, cada uma vai ter uma, né? Uma coisa boa ali pra ajudar a gente. Mas, cara... 25... Mano... Ah! Enfim. Acontece. Veio ela. Bom, de qualquer jeito eu vou ter que farmar tudo de novo. Farmei 1750... Foi 1750? Eu farmei um tanto aí à toa, né? Então agora é esperar pra poder juntar mais, porque isso aqui não é nada fácil. Mas enfim, mano. Vamos testar a mami. Olha, já fiz a minha fezinha aqui. Já tô com os meus queridos em campo, né? Aqueles famosos aí, né? Véio da lancha. Os caras que vão dar os monos aí pra nós. Já vamos ativar aqui e já vou colocar a mami aqui logo no começo pra ver qual que é a... Ó! Ela é braba! Pera aí, ela puxou... Ó! Pou! Tá poxa, mano! Ela puxou do pistolete mesmo! Ó! Deixa eu ver! É... 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 Agora que eu vi... Que eu coloquei ali pra atacar, tipo... Ah, eu coloquei os farm aqui... Não! Fui sem querer! Eu me esqueci! Pera aí, vamos ver ela atacando o último aqui. Caramba, legal! Ela vai atacar o ataque. Ela vai atacar aqui agora. Vai vir o próximo. E ó! Nossa! Ela, tipo... Ela sumona o... O resolve ali, a escopeta e blow. Tá! Depois eu vou ver os preços, né? Sem estar com a... Com a Osh, né? É tipo... A Osh e eu, vocês sabem que a gente... É... Inseparáveis, né? Então... Já vamos evoluir aqui. 2 mil. Ela tá com dano legal ali. Lembrando também que tá buchado pela Osh. É... Vai pra 3.712 de dano. Call down não muda nada. E o range vai aumentando. Tá, agora a gente ganha o dueto de tiros. O dano aumenta consideravelmente. O call down aumenta em vez de diminuir. Isso não é bom. Mas o range aumenta bastante. Ó! O ataque dela é tipo... Vira uma bola. Ela não ataca aéreo, aparentemente. Deixa eu ver se dá pra focar os voando. É... Ah, que legal! Se não dá pra você colocar ali que tá... É... É... Que tipo, não dá pra... Que vai atacar os voando e ela não ataca, ó. Mas é... Pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha melhor nela, mano. Ela invoca arma? Nossa, ela invoca tipo um lançador de granada. Joga pra cima e blow. Tá. 4.800. 9.000. Nossa, mano. Isso aqui, pra um personagem em level 1, é muito dano, tá? 10.000 de dano pra um personagem em level 1, é muito dano. E ela acaba por aí, tá? Certo. Bom, deixa eu dar uma olhadinha melhor e ver quantas mamis... Provavelmente vai ser 3, tá? Eu tenho certeza que vão ser 3. Não vai passar disso? Exatamente. É sempre 3, rapaziada. Quando o personagem, assim, dá um dano interessante, é sempre 3. Vou deixá-las ali trabalhando, porque a gente também tem que... Mano, eu ainda tô até... Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu tô triste até agora por ter pegado outra. No futuro eu vou poder trocar, né? Mas agora, não agora, né? Tipo, eu queria ter ela pra poder mostrar ela agora pra vocês. Eu não sei se dos personagens a Mami é a melhor, né? Bom, de qualquer maneira, a gente tem a Mami aqui. Pra poder evoluir ela, a gente precisa de um... Nossa, a gente precisa formar mais coisas. Enfim. Ela, no total, ela tem 6 upgrades, né? Pra colocar ela é 36.200. Ela tem dois tipos. O dano primário, o tipo primário é magia. E o tipo secundário é light. Então, ela é um ótimo personagem de light aí. Deixa eu só deixar um... Um meliante aqui. Só pra caso, né? Caso a gente precise, né? Pra, tipo, não acontecer nada de errado. E a gente acabar perdendo ali enquanto eu vejo algumas coisas. No level 100, caso ela vá pro level 100, ela vai dar 82.000 de dano. Isso sem evoluir ela. Eu não sei se evoluindo a gente, tipo, consegue alguma passiva, alguma coisa. Enfim. Eu sei que pra poder evoluir ela, a gente vai precisar de uma gema. Que custa 250 daquele negocinho que a gente pegou. E já é o Borogodó. Ela não tem nenhuma passiva. Quando a gente evolui, nada de tão extraordinário. E eu acho que pelo que eu peguei, ela deve ser, mano, o pior dos três personagens, cara. Dos novos personagens, eu tenho certeza que ela deve ser a pior. Tipo, ela não faz nada de tão interessante. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Pra ver se as irmãs dela... Eu devo estar falando irmã, não deve ser irmã. Fazem alguma coisa diferente. Uma aqui também não faz nada. Eu não vou ver, tipo, se faz o dano, não. Pera, é essa daqui mesmo? Essa daqui mesmo. Caramba, sério isso? Essa daqui é bem o ruinzinho. Tá, essa daqui é a secreta. A secreta... Ah, ela tem algumas habilidades... Ah, tá. Elas tem habilidades ativas. Bom, pelo menos a secreta, ela tem alguma habilidade ativa. Ah, eu não vi se a mami tem, né? Puts, mano. Aí eu também vacilei, né? Eu deveria ter visto se a mami tem habilidade ativa. Porque aqui mostra... Ah... Não, ela não tem habilidade ativa. Ou seja... É, mami. Enfim, de qualquer maneira a gente consegue colocar três. A gente consegue dar seis upgrades. E como eu disse, total aí pra poder colocar ela é 36.200. Aparentemente é um personagem interessante. Eu não sei se os personagens, assim, são muito OPs, né? De qualquer maneira, eu vou tentar pegá-los. O problema é que é meio rajada farmar aí. Eu não sei por quanto tempo que vai ficar esse banner, né? Mas o fato é que, tipo, como eu disse pra vocês, é rajada demais, tá? Principalmente farmar todos os personagens. Mano, farmar tudo ali é puxado. Não é fácil, tá? Não é fácil farmar todos os personagens. Eu vou tentar, até porque a gente precisa de mil daquele... É... Begulê, né? Daquele itenzinho lá. Eu vou tentar. Não vou desistir, isso aí é um fato. Até porque pode ser muito complicado. E eu também vou tentar evoluir. Porque, cara, se... Ó, se eu tiver muita sorte pra pegar os três que faltam, eu vou gastar três mil. E ainda pra poder evoluir, eu vou gastar mais mil. Ou seja, eu vou gastar quatro mil. Uma conta média é que, mais ou menos, indo pro portal, a gente demora dez minutos pra fazer um portal. E a cada portal a gente ganha mais ou menos dez. Ou seja, pra gente conseguir mil, a gente precisa ir... Pera, pra gente conseguir, a gente precisa ir cem portais. E cem portais vezes dez minutos seria mil minutos, né? Mil minutos dividido por hora dá mais ou menos dezesseis, quinze horas por dia. Ou seja, é muito tempo. É muito tempo. Ainda bem que a gente tem uns 250 lá que a gente consegue comprar. Poderia ser mais, né? Também conforme o tier do portal a gente consegue mais. Tem, ó, vezes que a gente consegue quinze, dezoito, depende do tier. Mas, assim, é um negocinho bem chatinho de farmar. É... Mas eu vou tentar. Se vocês tiverem alguma dica, algo de interessante, comenta aí. Mas, enfim, rapaziada. Essa foi a Mami. E vamos ver se os outros vão valer mais a pena.